Já, já, já! Já, 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 já! Já, 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 já Es que é de clan, novo cartel Há dois inimigos que são Esquetel Tu e ele, tua irmã Michelle A que me deu a 9 no Intel Me agarra o governo, me leva ao cartel Hago um túnel, chego até o hotel Alô, que tal? Me chama novamente Ou será que queres que o mate de repente? 6 anos ou dá-lhe para Katanasien 6 anos ou dá-lhe para Katanasien Aqui, Dubai, cara de conflês Tu e ele, são dois Esquetel 6 anos ou dá-lhe para Katanasien 6 anos ou dá-lhe para Katanasien Aqui, Dubai, cara de conflês Tu e ele, são dois Tu me le di, em la cabeça se la meti Eu roubé a plata e o maletín me le fui Con todo o fucking botín Me busca o governo e o FBI Allá na van, a casa de Levi Pili li li li, agora suena el Selly Os federales me están buscando a mi Bum, uma bomba caiu Todo o governo, a minha casa, já não Gracias a Deus, ninguém me encontrou A plata e a droga, ninguém la viu É revolver! Nunca apareceu 6 anos ou dá-lhe para Katanasien 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 Obrigado.